Madson Pô, eu não me lembro a polêmica do Juninho que deu merda lá com o Flamengo Porque ele falou que tinha jornalista que era assessor, é isso? Como é que foi essa porra? Eu lembro que teve a parada do René E teve a parada do... Lembro que ele falou que tinha jornalista que fazia assessoria do clube, não era isso? Setorista perseguia jogador Ah, e aí foi há quanto tempo isso? Foi há quanto tempo essa porra dele falar isso? Sei lá, cinco anos depois? Ele provou que é verdade isso Hoje só tem jornalista que cobre um time só Hoje o jornalismo virou especialidade um cara só ser o jornalista do clube E ele persegue o jogador, ataca quem ele quer, critica quem ele quer Faz vários, tem vários Se eu quiser hoje começar uma perseguição pra ser um jogador do Vasco, eu consigo Eu consigo hoje, com o meu público E vários jornalistas fazem Vários, vários Se eu chegar no Twitter e falar Pô, esse cara não dá Pô, esse cara não dá Pô, esse cara não dá Pô, tá maluco Pô, esse cara é bizarro Começa... É bizarro, irmão É bizarro E começou lá atrás A parada do René Ele perdeu um pouco a linha Ele exagerou a forma como ele falou A forma como ele falou É, eu fazia Eu fazia inclusive isso Eu fazia Mas quando eu percebi o meu tamanho, entre aspas De influenciador Eu parei de fazer Hoje eu não critico mais jogador em rede social Aqui na live Eu dificilmente vou dirigir Uma crítica dentro de um jogo a um jogador Fala que o Vasco é um cu Que o Vasco é uma merda Que o Vasco é um lixo Que o Vasco é um cocô Tá ligado? Eu nunca chego e falo Pô, esse cara Pô, sai Filha da puta Horrível Eu fazia isso antes, tá ligado? Os jornalistas não fazem isso Mas tu percebe assim Tu percebe pelo jeito de Porra, durante o jogo O cara vai fazer 30 tweets 300 tweets Desses 300 tweets lá Sei lá, 50 tweets 20 vão ser cutucando o cara Pô, esse cara não dá Pô, fulano não tem como Pô, não sei o que Não sei o que Aí fica no subconsciente do cara Tá ligado? Vai queimando o cara Vai queimando o cara Não tem jeito A parada do René Hoje não perdeu a mão, né? Não tem jeito Mas o René sofre muita xenofobia mesmo Muita, pra caralho Muita Eu tenho Pô, de coração mesmo Eu tenho amigos Que eles só se referem ao René Como paraíba, pô Ponto Tenho amigos Em grupo de futebol Em grupo de futebol Todo dia Só falam assim dele É bizarro, pô Tá ligado? Acontece Agora, eu acho que ele falou Que isso acontecia dentro do Flamengo Não foi isso? Não foi isso? Pô, se você jogar no Twitter aí Pô, você vai ver, pô Eu não sei se ele falou isso Na torcida tem, irmão Não tem jeito Não adianta Não tem jeito, cara Vai ver Tá ligado? Tu vai ver Se tu abrir aí Botar no Twitter O caralho é quatro Tu vai ver, pô Tem um monte, pô É, então Eu falei que o Marquinhos de Gabriel É ridículo Mas era pra eu ter falado isso Há 20 rodadas Dessa vez foi um estopim O que eu tô falando É que, tipo assim Tem jornalista Que vai fazendo a mente Das pessoas Tá ligado? Tá ligado? O que eu tô falando? A galera sabe Que isso acontece Eu não tô falando Que isso Eu não tô falando Que a torcida do Flamengo É xenofóbica, não O brasileiro é xenofóbico O brasileiro é racista Pô, gente Isso aí não é novidade Pra ninguém Pô, pelo amor de Deus E não tô falando Que, porra É porque a galera do Flamengo Ficou ali muito marcada Porque a forma que ele falou É muito bizarra Ele falou uma coisa De não ter amigo Lembra de uma porra dessa? Não foi? Foi meio feião Essa porra Eu lembro disso Foi exagerado Foi exagerado Tá ligado? Ele fala que A torcida do Flamengo Porque não é só A torcida do Flamengo Tá ligado? Não é só A torcida do Flamengo E aí o cara pode falar assim Porra Ah não, mas o Flamengo Tem vários ídolos nordestinos Isso não tem nada a ver Uma coisa com a outra Tá ligado? Um cara pode ser xenofóbico Com o cara E pode ter um outro Como ídolo Isso não tem nada a ver É feio e sem amigo Eu vou ver essa porra de novo Cara, inclusive É um bagulho É um bagulho É um bagulho Do Carioca O Carioca O Carioca Fala muito Paraíba Muito O Carioca fala Quem se Chama quem se veste mal De Paraíba Muito Muito Pra caralho Muito Porra Um aos montes Entendeu? Tipo É muito doido mesmo Cara É um bagulho que é Eu vou ver depois Espero acabar os gols Tem muito Se tu chega Uma defezinha pra ele Se tu chega Sei lá, pô Com uma roupa Meio tipo Esse bagulho de Agredir a moda Os caras Porra Falam, pô Assim como o São Paulo Acho que é baiano Carro de baiano É xenofobia Tem jeito Tem que mudar, pô Tá bom, pô Pô